Moreninha Moreninha eu te amo Não consigo te esquecer Mesmo sendo desprezado Não deixo de te querer O teu capricho morena Vem me feito padecer Mesmo sendo desprezado Te amarrei até morrer Não, não e não Não faz assim comigo não O teu desprezo me maltrata E tortura o meu coração Por ti, linda morena Estou morrendo de amor Quanto mais longe de ti Mais aumenta a minha dor Lembrarei teu lindo nome Por toda parte que for Prefiro perder a vida Do que perder teu amor Não, não e não Não faz assim comigo não O teu desprezo me maltrata E tortura o meu coração Tu bem sabes Tu bem sabes, Moreninha Que te quero muito bem Te ver no meu coração Te ver nos braços de outro Eu acho que não convém Darei fim em nossas vidas Darei fim em nossas vidas Vai ser o jeito que tem Se tu não pode ser minha Não serás de mais ninguém Não, não e não Não faz assim comigo não O teu desprezo me maltrata E tortura o meu coração Não pode ser minha Não, não e não Também não